Boa noite, boa noite Regma, boa noite Chacur, nosso convidado, Roberto Chacur. Em nome da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Ao nosso diretor de cultura também, Alexandre França, agradecer pelo apoio. E dão boas-vindas ao Roberto Chacur. E Chacur é um fotógrafo publicitário, bastante conhecido na cidade de Uberlândia, bastante figurinha já antiga, não é Chacur? É. Que migrou do fotojornalismo, depois de uma vasta experiência no fotojornalismo, migrou para a publicidade. Então eu vou deixar com o Chacur para ele se apresentar. Se a régua também quiser, em algum momento, perguntar mesmo. Não é engessado, como eu disse. Então eu vou passar para o Chacur. Enfim. Aí fica com você, Chacur, a sua apresentação e a narrativa dos seus trabalhos. E aí depois a gente começa com perguntas, tá bom? Então, está com você a palavra. Quero falar algumas coisas, Ré. Seus 15 minutos de fã, Chacur. Vou marcar aqui. Roberto, é só dizer que é um prazer você estar aqui com você hoje e por você ter aceito esse convite para fazer parte desse registro e dizer que... Olá, Zé. Olá, Zé. Tudo bem? e dizer que a gente sabe da sua importância aí na fotografia na cidade e, com certeza, o seu depoimento vai contribuir para esse registro da história da fotografia em Uberlândia. É um prazer estar aqui com você hoje. Está bacana. Obrigado. Bem-vindo, Zé. Também. Zé. Grande Zé. Fala, Robertão. Como é que está? Na parte, né? Beleza? Feliz. Feliz de estar aqui. Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Pega uma... Estou aqui para aprender, viu, Roberto? Hoje é um papo, né? É, um papo. Vai ser bom demais. Bom, o Paulo me pediu para me apresentar. Bom, meu nome é Chacur, Roberto Chacur, natural de Uberlândia, né? Apaixonado por essa cidade. E eu comecei minha vida fotográfica bem cedo, né? Não sou filho de fotógrafo, né? Porque, muitas das vezes, existe uma tradição, né? Na minha época, de fotógrafo virar fotógrafo por causa dos pais, né? Eu sempre gostei. Eu nunca fiz outra coisa na minha vida, a não ser fotógrafia. Eu... Leide de novo mesmo. Uma vez, meu pai me perguntou, ele foi fazer uma viagem, né? O pai quer dar presente para filho. O que você quer de presente? Eu tinha oito anos de idade. Eu quero a máquina de tirar retrato. Não sei nem por que eu falei isso, mas ele trouxe a máquina de tirar retrato. E eu tenho ela até hoje. Pera aí. Eu tenho ela até hoje, rapaz. Olha isso. Com oito anos de idade. Então, assim, nunca parei a pensar o que que, com oito anos de idade, eu pedi uma câmera. Eu acho que eu sei o porquê. Eu tenho um tio que é apaixonado. Desde quando eu era menino, eu vi ele com câmera na mão. Uma pessoa fantástica. E hoje ele é apaixonado por fotos de luz natural, natureza, né? O Jorginho, Jorge Henrique. Ou o meu tio, ele é... Então, acho que foi por isso que eu comecei a prestar atenção na imagem, né? Uma curiosidade. Eu fui trabalhar com fotografia. Meu primeiro emprego foi numa loja de fotografia. Eu era moleque, menor de idade. E tudo começou porque um grande gerente da loja que eu trabalhava chegou um pessoal do DEA do Direito. Era uma palestra que o Ronan Tito, ele era deputado na época, ele ia dar uma palestra e o cara chegou e falou assim, olha, preciso de um fotógrafo para registrar assim e ser assado. O gerente da loja falou assim, aquela é fotógrafa. Eu nunca tinha escrito uma foto na minha vida para ninguém. Aquela é fotógrafa. Pode contratar ele. Rapaz, acho que eu gastei mais ou menos, perto de película, né? Eu devia ter gastado mais ou menos uns 50 filmes de 36 poses para fazer uma palestra de uma hora. De tanto assim, o equipamento era muito simples, né? Era muito... E foi um desafio. E depois desse dia eu falei, nossa, é isso que eu quero. Fantástico. Adorei. Eu não esqueço disso, né? E a partir daí eu fui começar a prestar atenção. Então, assim, rapidamente falando, depois eu fui trabalhar com algumas pessoas também, né? São ícones aqui em Uberlândia, mas em uma área que eu não gosto muito, que é a área social. Mas eu ajudei muito fotógrafo em troca de aprender. Porque, na época, não existia nem história de fotografia ainda, né? São Paulo tinha, acho que era só a Pan-Americana que tinha a Universidade de Fotografia lá. E assim, e aí eu fui trocando, trocando, eu nem recebia salário. Eu queria ter um papel da galera. O Romero Donizete de Paulo, do Fotoprisma, ele que o diga, rapaz. Ele ajudava ele nas fotos, eu em troca, eu falei, não, eu quero usar seu estúdio, eu quero aprender. O que eu queimei de papel desse, você não imagina. para aprender. Mas, depois disso, eu fui trabalhar com fotojornalismo, né? Aí já foi... Meus primeiros trabalhos foram em revistas por uma empresa aqui de Uberlândia, uma grande empresa que tinha uma revista era fantástica. E depois eu fui trabalhar em jornal, que foi minha grande escola, né? O fotojornalismo é uma coisa muito dinâmica, e você tem que... E não tinha escolha de fotografia, né? Eu, por exemplo, eu, por exemplo, como não tinha nem faculdade de jornalismo aqui, eu consegui receber o meu registro de jornalista, antigamente era provisório, mas como era fotografia, eu recebi o meu definitivo. Então, isso foi uma história muito complicada na época, porque existia discussão, né? Mas você não é formado, mas ninguém é formado. Muita gente na nossa cidade não era formada e são grandes jornalistas até hoje. Mas a escola... O jornalismo foi uma coisa muito fantástica para mim. Eu aprendi coisas assim, passei por todas as editorias. Na verdade, eu comecei no jornal, comecei como laboratorista. E um dia, o editor-chefe... Isso foi em... A Guerra do Gol foi em 89, né? 90? 91? Por aí, sim, né? 91, 92? Por aí. Eu estava no jornal e perguntaram, chamaram os fotólogos, reuniando de quadro para todo mundo, e eu, laboratorista. Aí eles perguntaram lá, quem sabe tirar fotos de televisão? Os outros fotólogos que trabalharam lá, no jornal Correia, assistindo o jornal Correia, demoraram a responder. Meu grande amigo Manoel, eu acho que o Beto estava lá também, o Clem, o Campreguer estava trabalhando lá também. Eles demoraram a responder, eu falei assim, eu sei fotógrafo de televisão. Mentira, rapaz, eu não sabia nada. Nem tripé eu tinha. Na hora, eu sei. Ele falou assim, então você vai para a sua casa, liga no canal tal, e você... Tudo que é de notícia da guerra, você fotografa, e no final do dia, o pessoal vai buscar os filhos para revelar. Rapaz, eu não tinha tripé, eu tinha uma câmera, e com duas lentes só, rapaz, eu coloquei uns livros, uns ciclopédia que eu tinha em casa, dos meus pais, para servir de calculeiro o tamanho da... E foi assim que nós começamos a registrar as fotos, o jornal foi registrar as fotos da Guerra do Golfo. Até chegar o telefoto, um equipamento chamado Telefoto, que é igual o fax, mas Telefoto que vinha em três folhas, que era o RGB, para imprimir e depois mandar para as impressoras. Nessa época, também ninguém sabia mexer com essa máquina, e aí o Eitel Lovian, grande Eitel Lovian, ele desmontou a máquina para aprender a mexer com ela, e montou de novo. E aí funcionou o jornal, ele é fantástico, o Eitel é um cara, para quem conhece ele, Eitel Lovian, e é um cara que substituiu as minhas fotos de televisão. E o jornal Correio, eu passei por muitas coisas. Depois que eu trabalhava no jornal Estado de Minas, já no Estado de Minas, eu comecei a ser correspondente de outros jornais no Brasil. Aí eu comecei a ser correspondente da Folha de São Paulo, do Globo, onde pintava em BH, Estado de Minas, e, a partir dessa relação com os jornais, eu comecei a conhecer o outro lado, que era a fotografia e a publicidade, que são duas coisas completamente diferentes. Hoje, são mais unidos os pensamentos, mas, na época, era uma coisa completamente diferente. O jornal é uma coisa corrida demais, você tem que fazer uma instantaneidade, a percepção das coisas, você tem que estar muito atento. A relação com o repórter, você tem que estar muito ligado para saber, não só da pauta, mas do que ele quer passar. Eu tive vários companheiros no jornal, porque a gente só de olhar um para o outro, a gente já se entendia e já sabia que tinha que fotografar, principalmente em matérias investigativas. Então, foi uma escola maravilhosa para mim. E aí, eu conheci, viajei para vários lugares, Estado de Minas, depois venci a sucursal via aqui para o Berlândia, e foi muito bacana, porque foi um aprendizado fantástico. E, a partir daí, eu comecei a conhecer o outro lado da fotografia, que é o lado da publicidade. Então, eu pensei, poxa, deixa eu conhecer isso, principalmente pensando nessa possibilidade de aprender. E aí, eu fui fazer curso fora, fui fazer... E a fotografia publicitária é uma fotografia de muitos detalhes, equipamentos ou equipamentos diferentes. você vê, assim, o fólojornalismo, os próprios equipamentos do fólojornalismo são completamente diferentes hoje. Antigamente, não. Antigamente, as máquinas de perito eram máquinas que você usava para tudo. Só que tinha uns formatos diferentes. A publicidade sempre precisou de um formato maior. E eu sempre trabalhei com o formato 6x7, que são formatos que dão maior ampliação. Eram cromos, né? São os slides maiores, né? 6x7 centímetros. E que é um processo C45 diferente. O processo é 6. Diferente do C45 de revelação. Então, foi só uma fase muito bacana, porque você tem uma base, a gente revelava fora de Goiânia. Não tinha como revelar. A gente fotografava, mandava para ou Goiânia ou São Paulo revelar, demorava quatro dias para voltar, para depois começar a trabalhar na campanha. Então, era um processo muito demorado. Essa evolução que veio hoje é muito fantástica. Sabe, sim. A evolução que teve a fotografia analógica para digital é uma coisa muito louca. Vocês têm uma base? Essa aqui é uma Pentax 6x7. E de você, para fotografar, esse aqui é o tamanho que eu quero... Estou calculando aqui. Quero o formato do tamanho do filme. Então, tem 6x7 centímetros. Então, é um equipamento pesado, grande, mas de uma qualidade fantástica. Uma qualidade fantástica. E isso, eu não sabia nada. Eu tive que aprender na luta, porque na publicidade não é igual fora de jornalismo, não é igual à área social, que todo mundo te abraça e quer te ensinar. Eu tive muitos mestres, mas na publicidade, não. Fala, pô! E aí, o que acontece? A publicidade é um povo mais fechado, é um povo mais vaidoso, é um povo mais... Eu vou estar falando uma coisa aqui que, se alguém achar ruim dos publicitários, estou nem aí. Mas a publicidade se mistura muito com a ética da estética, sabe? E aí, assim, você vê as relações com fornecedores, relações de interesses na área comercial, que favorecem sempre o cliente. Então, assim, é uma outra pegada. Mas é uma coisa muito bonita, porque você tem que aprender muito, muito detalhe e muita técnica. A foto instantânea do jornalismo ela viveu e serviu de muita valia no cinema. Porque hoje eu faço direção de fotografia para cinema e para vídeo. Mas a instantaneidade, a forma de pegar a câmera, a forma de olhar, você perceber, unindo com a publicidade, foi muito bom para mim. A publicidade é muito técnica. Os investimentos, os equipamentos são bem maiores. Na app era muito difícil, porque importação era super complicado. Você não tinha informações como você tem hoje na internet. Hoje você vê aí fotógrafos viraram fotógrafos há cinco anos e já estão dando aula. Já viraram professor. Então, assim, a internet favoreceu muito isso. Só que hoje eu acho que falta muito conhecimento para essa galera para falar que é professor. Você já é um outro assunto. A publicidade é muito criteriosa. E além de que tem sempre os diretores, diretores de arte, diretores de criação, você te manda um layout e você tem que fazer aquilo que eles querem. Se não ficou bom, o problema é seu, você refaça. A minha primeira foto publicitária foi em 1995, quando eu tinha acabado de montar um estúdio, que foi a maior loucura benéfica que eu fiz na minha vida. Que foi alugar um espaço, fui para São Paulo, fiz uma dívida gigante comprando equipamento e falei, vamos virar, eu quero fazer isso e é assim que vai ser. E a minha primeira foto foi uma foto exatamente para a prefeitura, que era uma campanha sobre as... Era uma campanha antimanicomial. Na época ainda, em 1995, se discutia ainda as camisas de força. E a prefeitura estava numa campanha muito grande disso. E eu tinha que fotografar uma... Eu tinha que fotografar uma pessoa com a camisa de força. Ingenuamente, o que eu fiz? Fui atrás do lugar que tinha que achar. Fui no manicômio da universidade. Cheguei lá, a diretora mora da universidade e me trancou numa sala lá para saber por que eu estava lá. Por que eu queria uma camisa de força. E se suspeitava, na época, que lá se usava camisa de força. Então, não podia... Era o único lugar que eu não podia ter ido. Eu tive que fabricar uma camisa daquela, sabe? foi o maior problema para mim tentar pedir e emprestar disso para o lugar daquele. Ingenuamente, né? Aí eu tive uma ideia de pegar aquele tecido de kimono e mandar fazer uma camisa de força. Peguei meu assistente, amarrei ele na camisa de força. Ele ficou mais ou menos umas três horas na camisa de força porque era filme que eu tinha que fotografar. A gente não via o que estava acontecendo. na minha primeira campanha publicitária eu tinha que ser perfeita. Então, coitado, ele ficou três horas amarrado e eu queimando o fio. Era uma única foto que eu tinha que entregar. Os filmes 120, a minha câmera dava dez fotos só. Eu devo ter fotografado uns 30 filmes para tirar uma foto só. 30 filmes dá o que? Umas 300 fotos. Em película. e aí foi perfeito. Era por uma agência. Uma agência tinha que contratar. Então, isso foi muito bacana. Então, assim, a publicidade me fez também aprender um outro lado muito bacana, sabe? Muito bacana e de muito desafio. Eu me lembro que uma ocasião, essa história eu conto para todo mundo que foi fantástica. um grupo grande aqui de Berlândia estava fazendo uma campanha sobre tecnologia da informação. Tecnologia da informação. Vamos fotografar um cérebro. Deixa comigo. E eu fui para a Unitri. Cheguei lá com um professor de anatomia que meu irmão fazia. Estudava lá e fazia uma conversa com um professor tal que ele é ele é um chefe do laboratório e ele vai te indicar certinho. Cheguei lá ele é um sistema sistemático pra caramba e ele falou olha, eu não posso deixar você fotografar cérebro porque o cérebro que a gente tem aqui são cérebros de indigentes, são cérebros que a gente não tem autorização para fotografar esse cérebro. Ixi, agora, né? Não posso fotografar com uma castanha. O que eu fiz? Ele estava na Unitri e eu me mandei para a UFO. Lá para o Moarama, hospital. Chego lá, um rapaz novo estava lá e falou olha, eu vim fotografar um cérebro a Ciência Assada para a campanha de Ciência Assada mas eu tenho que falar com o chefe daqui e ele não chegou ainda. Eu falei, não, mas eu vou montar meus equipamentos que a gente faz rapidinho. Ele falou, não, mas não, então tá, tudo bem. Montei luz, tripé e ele falou assim, olha, tem um cérebro fresquinho aqui para você, olha. Nossa, maravilha. Eu fiz dois filmes, fotografando, fotografando, o cara chega que era o chefe do laboratório. Adivinha quem era? O mesmo. E era pai do cara que estava lá. O cara era filho dele. Vocês não imaginam que problema que me deu isso. O cara quase me chamou do caso, chamou a polícia para me prender porque estava fazendo isso. Só que nessa discussão eu peguei o quê? Tirei o filme, botei, botei no bolso, troquei outro porque ele ia pedir para tirar. A primeira coisa que eu queria fazer era me dar o filme. A experiência que eu tive desse jeito foi no pódio de jornalismo. Daqui a pouco eu conto para vocês. Eu tirei o filme rapidamente, troquei, coloquei na câmera nessa discussão chamando não sei quem, chamando não sei quem. Me deu outro. Ele foi lá e falou que me dá o filme. Não quero isso, então vai. E eu com dois filmes só que eu tinha fotografado, Rezamba, para dar tudo certo. E foi uma campanha linda e deu tudo certo. Mas me deu um problema muito grande. Então, assim, não é só o fórum de jornalismo que te dá algumas coisas imprevistas na vida, não. Mas a publicidade é aquela coisa que tem detalhes, demorado. Fórum de jornalismo, você clicava, não podia, você clicava ali e vazava. Mesmo no poder, você estava fazendo. Na publicidade, não. De uma dessas, eu quase que me ferrei. Eu estava, a história que eu ia te contar, eu estava em Romaria, trabalhando para o Jornal Correio. Passamos a fazer uma cobertura para o Jornal Correio na festa do Senhor da Abadinha. Então, foi eu, foi a Lúcia Muniz, quem mais que estava? Acho que o Popó estava também. Estavam jornalistas e eu fotografando. Quando nós chegamos lá, foi a primeira vez que a prefeitura tinha proibido de acampar em frente à igreja. Nós chegamos bem cedinho lá. Nessa de chegar cedinho, três policiais, nós chegamos na praça, tinha três policiais e descemos o cacete com o cara. Porque eu tinha acampado lá e faltava comer. Nós a gente cheguei fotografando. Era um sargento, um cabo e um outro, e eu acho que um outro soldado. E aí, rapaz, eu sei que estou fotografando aquilo lá, pois juntando gente, juntando gente, juntando gente, eu fotografando. Veio um cabo, eu estou só, me dá essa câmera. Ele falou, não, não te dou a câmera não. O que é isso? Eu me identifiquei, trabalhei para o jornal, assisti a saco, mostrei a notícia. Não, não, você não vai me dar, você vai me dar essa câmera agora. Nessa discussão, foi juntando gente, juntando gente, o que eu fiz? Arranquei o filme, tirei, botei no bolso, coloquei outro, ele ia tirar na hora o filme. E comecei a discutir com ele. E a Lúcia já começou a querer chamar o D para apaziguar, aquela coisa toda. E ele meteu a mão na minha cana, rapaz, e tirou o filme. Só que o filme estava dentro do meu bolso. E nessa história, rapaz, eu comecei a discutir com o cara, aí eu chamei de burro, falei, você não conhece a Constituinte, você não conhece a lei, eu estou aqui trabalhando. Aí o cara se irritou, falou, você está preso, desacalou a quantidade. Me algemou e me levou para a cadeia de Romaria. Olha isso, cara. Eu cheguei lá, tinha um tiozão lá que tinha passado a noite. Passado a noite de ter tomado todas, eu fiquei com ele lá umas três horas. Enquanto o pessoal do jornal ia resolver essa parada. Só que, isso era no domingo, na festa. Cheguei no jornal, entreguei o revelando, entreguei para o Mauísio Encarta, está aqui, todas as fotos. O Mauísio Encarta soube do que aconteceu, ele publicou a página inteira, os caras chegando à lenha, no cara, e foi notícia. Esse cara, rapaz, eu ia para o jornal, nessa época o jornal já era lá no Estrial. Eu ia numa lambreta, eu tinha uma lambreta, chamava Filó, a minha lambreta. Eu fiquei uns três meses indo de casa para, o jornal, de jornal para casa, porque esse cara, esse cara, me jurou, rapaz. Ele foi, ele foi rebaixado no cartel, deu mal, foi pano. Essa história de tirar o filme, eu lembrei e tirei lá na universidade para ninguém. Duas vezes eu tirei o filme e me salvou para o que eu precisava mostrar. A publicidade, gente, é uma coisa assim, quando eu estava falando de investimentos, de equipamentos, hoje está muito fácil, hoje está bem melhor do que antigamente. Como era muito caro e difícil de você ter acesso aos equipamentos, você tinha que comprar a oportunidade que aparecesse. Eu sou meio viciado em equipamentos, sabe? Eu sou meio... Eu tenho meus equipamentos todos. Desde quando eu comecei a fotografar, eu tenho todos os meus equipamentos. A minha primeira câmera, que o Beir, que o meu pai mostrei aqui, depois as minhas... As minhas primeiras câmeras do SLR, eu tenho... A minha primeira câmera, quando eu trabalhava numa loja, foi uma FXD da Yashica. Comprei em 12 pagamentos. Foi a maior glória da minha vida. Ela está lá em cima. Eu trouxe algumas câmeras aqui, mas ela está lá. Eu tenho ela também. E depois, com a influência de outros fotógrafos, eu virei um Unicom Zelo. Eu só trabalho com Unicom, mas não porque eu acho que ela é melhor ou pior que o outro. Eu fui influenciado mesmo por fotógrafos que eu vi eles usando e eu fui para o lado disso. Então, assim, eu trabalhava e como era tudo película, as câmeras eram muito mais fortes do que hoje, sabe? Isso aqui é uma F. Uma F2, olha. Isso aqui. depois foi ver as F.E., as F.E. Eu tenho tudo guardado. Tudo funciona e tudo guardado. A minha primeira câmera digital foi a primeira câmera que a Unicom lançou. Essa câmera aqui é uma D100. Ela só tem 5 MB de resolução. Você imagina 5 MB de resolução para uma câmera. O que virou hoje, né? são 5 MB. Na época de quanto passou do digital... Aí, depois de ver as outras câmeras, hoje já está uma evolução grande para caramba, os arquivos, os sensores tudo grandes. Hoje já vieram as mirroles, já, né? Já são as câmeras bem menorzinhas, não tem espelho. Essa aqui é uma Z7II. A tecnologia veio e, assim, favoreceu os fotógrafos, mas favoreceu o mundo também, sabe? Porque a tecnologia ajuda muita gente. Ajuda muito, principalmente nessa pandemia aí. Então, assim, essa parte de equipamento é muito importante, porque quando você vai trabalhar com publicidade, publicidade, luz. Fotografia é luz. É luz pura. Então, o que dá qualidade na fotografia não é só equipamento bom. Você tem que ter um equipamento de luz muito bom. E muita luz. Daí eu trabalho com luz potente. Por que eu trabalho com luz potente? Por causa da publicidade. Hoje, aqui no estúdio, eu aluo aqui com o pessoal, que é esse trabalho, a Borsada Mais 9, que trabalha com formatura para medicina. Então, hoje eu estou dividindo porque ele estúdio é muito grande. E o Ícaro, o Ícaro é um... Ele trabalhou com a Bíblia, ele trabalhou com ele por um tempão antes, e hoje ele montou essa empresa dele e está aqui. E a turma dele, quando eu estou fotografando aqui dentro, os meus flashes, quando dispara, fazem um barulho muito grande. As lâmpadas são de... Elas têm gás, então elas podem. E são os flashes fortes. É muita força, muita potência, muita... E eles falam, não precisa disso tudo, porque hoje a galera fotografa os flashes dedicados, os flashes que estão cheios de acessórios hoje. E na publicidade, você tem que ter uma potência de flashes muito grande para você dar a qualidade das imagens. Eu queria mostrar aqui algumas imagens para mostrar para vocês o porquê que se usa muita luz. Então, o investimento, esse estúdio aqui, por exemplo, foi uma realização negativa. eu desenhei esse estúdio aqui. Quando eu morava com meus pais, eu tinha guardado, eu desenhava, guardava de papel de casa de almoçar e eu desenhava o que eu queria ser feito. E ele foi feito exatamente, eu tenho um primo, ele é arquiteto, você deve conhecer, o Bob Neto, e ele falou, eu falei, o primo, eu quero que você passe isso aqui no papel, eu vou mudar agora, eu falei, não, eu quero isso aqui no papel, eu quero isso. ele aperfeiçoou algumas coisas, né, porque eu não estou na minha área, mas eu fiz isso aqui para funcionar para fotografia. Eu nem pensava aqui, isso aqui eu construí, eu acabei de construir aqui em 2005. Eu nem imaginei que eu entraria no outro mundo, que é do audiovisual. então eu não preparei aqui para o audiovisual, com o audiovisual você tem que ter um som, mas quando você bate o som aqui, ele rebate. E mesmo assim, com tanta tecnologia hoje, dá para você gravar aqui dentro. Mas aqui eu fiz malha de aço para entrar carro aqui dentro e não trincar o chão. Então eu já coloquei carro, já coloquei até um caminhãozinho em três partes, já coloquei aqui dentro. Foi tudo pensado para a fotografia dele. Eu convido vocês depois, para quem não conhece aqui, vir para tomar café comigo, comer pão de queijo e ver o estúdio. Porque aqui, assim, aqui é um... Eu estava falando para o Paulo, aqui é um par de diversão para quem gosta demais, aqui é... É tudo de bom. E... Antes de eu construir aqui, eu estava numa casa. Eu aluguei um estúdio, já fiquei muito tempo nesse estúdio, lá no centro da cidade. Era um andar inteiro de estúdio, muito legal. e eu vim morar aqui perto para construir estúdio. Então, esse estúdio que eu tenho, ele é extremamente especializado para qualquer tipo de fotografia. Qualquer tipo de fotografia. E quando eu não tenho o equipamento, que eu tenho o cliente, que aí eu não tenho o equipamento, aí eu alugo, né? Porque na publicidade, como eu falei para você, que tem que trabalhar sempre com os formatos maiores, as racioblades, as câmeras que são... É uma câmera sueca, né? Acho que é sueca. Ela dá uma qualidade que é uma coisa de noite, tanto quando era película como quando era digital. E quando entrou no mundo digital, eu precisei de uma câmera aberta. Eu aluguei em São Paulo essa câmera. Veio um fotógrafo com a câmera e com um computador para baixar as imagens, porque são muito grandes, né? Era uma campanha muito grande que eu estava fazendo aqui no Berlândia, com o grupo. E eu aluguei esses equipamentos, que hoje é inviável comprar um equipamento desse, né? Hoje, para você comprar uma câmera dessa aí, sei lá, só o corpo dele deve estar custando aí uns 100 mil. Sem pau. Só o corpo, fora as lentes, fora. Então, quando tem necessidade, eu alugo. E eu sempre quis ter tudo em minha mão o que eu precisasse para poder trabalhar e fazer a fotografia, que é o meu trabalho. Paralelo à publicidade, aí eu sempre fiz outras coisas. Mas tem uma coisa que eu gosto de falar, que é um privilégio para os fotógrafos do interior. eu sou um fotógrafo publicitário, mas, como eu estou no interior, você tem que saber de tudo. Então, o fotógrafo publicitário, você tem que saber fotografar comida, você tem que saber fotografar modelo, você tem que saber fotografar carro, você tem que saber fotografar parte de... É, o fotógrafo cavalo, o fotógrafo boi, o fotógrafo... a agricultura, o que eu aprendi de agricultura com a fotógrafa publicitária é incrível. Eu cheguei em qualquer lugar hoje e eu sei identificar a soja, o milho, o que é isso, o que é... Eu sei como boi. Eu fui fotografar boi, eu fui para Uberá fazer um curso de posicionamento de animal, para você deixar o posicionamento do animal ao tempo, porque os criadores de gatos, eu tenho a base, eles conhecem, de olhar um boi, eles conhecem a feição do animal e sabem de quem que é o boi, a postura do animal, tudo tem uma regra para ser colocada, cavalo, cavalo é mais difícil ainda que no paraqueto, os tipos de cavalo têm as envergaturas corretas, o pescoço de um jeito, o pescoço de outro. Então, quer dizer, dentro da publicidade eu fui fazer, eu fui aprender muita coisa, sabe, assim, a parte cultural, a parte cultural também que a publicidade começou a usar muita coisa, de cultura nos anos 2000, começou-se a usar muita parte de imagem de show, imagem de espetáculo para as campanhas, principalmente campanha de prefeitura, campanha de governo estadual, tinha que se mostrar tudo. Então, você tem que fazer, mostrar a cultura com a qualidade fotográfica lá em cima. Quando eu falo qualidade fotográfica, não é só o olhar, o olhar é muito importante, principalmente no olhar cultural, você tem que saber retratar o que está se passando. Agora, retratar isso com qualidade fotográfica, quando eu falo equipamento, muita luz, aí é um pouco mais, não é só a sensibilidade, você tem que sair dominar a luz, tudo, e deixar que não fique tão falso aquilo. então a fotografia, enfim, a fotografia me ensinou a viver em todos os lados que eu vou, eu aprendi por causa da fotografia. São bons anos de fotografia, são mais de 30 anos, são quase 40 anos de fotografia, e há 12 anos, não, há 14 anos, 15 anos atrás, eu comecei no audiovisual, eu comecei trabalhando com cinema mesmo, não foi nem com vídeo, hoje eu faço direção de vídeo para algumas produtoras, mas eu não gosto de fazer a área comercial, eu faço só quando eles me pedem mesmo e aí eu faço, porque eu tenho uma ligação muito grande para as produtoras, porque enquanto eles fazem vídeo, eu faço fotos junto com eles, na mesma campanha, então eu não gosto de brigar, eu respeito muito cada um no seu quadrado. Já no cinema, já no cinema é muita sensibilidade, você tem um roteiro na mão, você tem um diretor que te mostra o que você quer, e no cinema as pessoas te escolhem pelo tipo de olhar que você tem. Nós estamos muito felizes, só um parênteses aí agora, um filme que nós acabamos de fazer no ano passado, ele acabou de ganhar agora em Locarno, o prêmio máximo de um filme prêmio máximo, e em Locarno ele bate de frente com o festival de Cannes, e lá nós fomos premiados, foi o melhor filme e o ator também foi o melhor ator, isso para mim foi uma maravilha, o filme foi maravilhoso mesmo, foi assim, e foi o primeiro festival que ele entrou, na Suíça, e o cinema é uma coisa fantástica, mas o que me fez, o que me deu possibilidade de trabalhar com o cinema foi a fotografia e a fotografia antiga, a fotografia analógica, porque hoje a fotografia digital ela te dá muita facilidade de fazer as coisas e você não tem conhecimento total, eu vejo fotógrafos aí e que, assim, os caras, se você pedir para o cara medir uma luz, a galera não vai saber, se você conversar mais a fundo com os fotógrafos mais novos hoje, eles não sabem te responder, é muito intuitivo, mas isso não sei se está errado, porque a comunicação partiu para isso, a tecnologia mostrou essa facilidade de ser mais intuitivo e de você pegar uma câmera e estou aqui, estou olhando aqui, estou monitor, as pessoas hoje pegam o monitor e fotografam assim, pegam aqui e tal e fotografam olhando o monitor, ninguém pega mais e olha aqui, principalmente essas câmeras que não tem um espelho, então, quando você olha aqui, você está vendo o que? Luz pura, é uma luz digital, isso é ruim para o olho, então, todo mundo olha pelo monitor e é mais prático, né? Então, essa praticidade hoje no mundo moderno incomoda um pouco, o que faz com que as pessoas não se dediquem a estudar, não se dedicam a conhecer, não se dedicam a saber como pode ser feito, o tempo é muito mais rápido, o tempo é muito mais rápido, todo mundo quer, assim, para ontem as coisas, eu costumo falar que quando um cara chega para mim e fala assim, olha, não preciso escurrar, não sou pastelaria, uma coisa que eu aprendi a falar me prejudica um pouco, mas eu aprendi a falar não, porque se eu for fazer correr, eu não vou conseguir entregar, uma coisa que me atrapalha muito, por um lado, me atrapalha muito, eu sou muito perfeccionista, e isso me atrapalha porque enquanto eu não faço o jeito que tem que ser feito, como eu quero, isso às vezes até incomoda hoje no mundo de hoje, porque é tudo muito rápido, hoje todo mundo quer, todo mundo pensa em um smartphone, hoje você vê gente fazendo filmes, campanhas com smartphone, a tecnologia está muito avançada, mas não substitui nunca as câmeras, hoje nós estamos num mundo da imagem, na era da imagem, e aí as pessoas confundem muito isso, a fotografia com o resultado dessa imagem, o que você faz com a câmera, você faz mais ou menos com isso, não tem como você comparar, não vou meter em mérito aqui da tecnologia, mas está avançado, eu acho que isso aqui foi, nessa pandemia a melhor coisa que aconteceu foram os smartphones, ajudou gente demais da conta, se não fosse os smartphones aí para essa galera que estava fechando, que estava, sabe, os pequenos que não tinham como mostrar o trabalho, que estavam fechando porta, se não fosse os smartphones, essa galera estava quebrada mesmo, e mais gente se prejudicando, porque eu vi de gente se salvando com fotografar roupa, fotografar desde lockdown, vendendo as coisas, ensinou a galera a trabalhar sozinho, isso é muito legal, porque os pequenos não têm condição de pagar um fotógrafo com uma campanha grande, não tem jeito, e essa história das campanhas mudaram tudo, a fotografia hoje mudou demais, hoje a fotografia está em um bom valor, sim, em um outro sistema. se não querendo te cortar, porque você está em um fluxo bom de pensamento e de fala, mas para não perder um pouco isso, porque você fala coisas muito interessantes a respeito dessa passagem, que era justamente isso que eu queria perguntar para você, essa passagem do digital para o analógico, que você está trazendo muito bem, porque você viveu isso intensamente, as duas coisas, você trabalhou um tempo bom, razoável, com a fotografia analógica, e você fez essa passagem para o digital, então isso te permite ter essa consciência do que é uma forma de agir, uma forma de trabalhar com isso, e depois também essa abertura para o aprendizado, porque foi um novo aprendizado, e na sua fala, você fala isso de uma forma muito tranquila, assim, olha, tem que, porque acho que também vocês que trabalham com tecnologia, tem que ter abertura para isso, mas foi uma ruptura muito grande nesse processo, e aí eu fiquei curiosa, será que você ainda trabalha com o analógico em alguma situação? E o que desse analógico você trouxe para esse universo digital que você acha que dá uma característica especial para o seu trabalho, que uma pessoa possa identificar e dizer assim, essa é uma foto feita pelo Shakur, esse é um trabalho que o Shakur fez, eu não sei se você está entendendo a questão, você poderia falar disso, depois tem uma outra, mas vou esperar, não foi nada fácil, essa troca de película para digital, eu, como muita gente, eu não acreditava, você vai perder o glamour da fotografia, você vai perder a questão de a gente pegar e revelar, eu tenho meu laboratório guardado, até hoje, preto e branco, desmontado, mas está guardado, eu monto ele em qualquer banheiro fechado e eu monto para o laboratório, eu tenho tudo aqui guardado, e não foi fácil porque a gente assusta, tudo que é novo a gente assusta e eu era uma coisa muito nova e não sabia o que ia virar e tudo muito rápido e foi nos anos, foi em 88, 89, 2000 quando começou esse boom todo e não foi fácil, eu tive que aprender tudo de novo, é um sistema, é um sistema diferente, totalmente diferente, para começar o sensor da película, o sensor jamais vai fazer o que a película faz, por uma única coisa, a emulsão gelatinosa que o filme tem, ela te dá uma profundidade de cor que o sensor jamais vai dar, não dá, essa camada que a gente consegue de cor que tem os filmes, o sensor não dá, só que em contrapartida a tecnologia está tão grande que você entra no computador e você faz hoje um trabalho que supera o que a película fazia, então são duas coisas assim que vem substituindo, sabe, vem, e você não pode ficar para trás, você não pode ficar sem conhecer, mas não foi fácil, não foi fácil, eu fotografo hoje com película só para brincadeira, só para experiência, só para, mas sim, para mercado não se faz nada, agora, o que que foi para o digital? eu continuei fotografando do jeitinho que eu fazia, só que com uma qualidade, porque eu fiquei doido, depois que eu vi o que o digital era, nossa, aí eu pirei a cabeça, aí eu queria fotografar toda hora, porque eu estava vendo o resultado, e no analógico, o máximo que a gente tinha era um, a gente tirava, a gente tirava aqui o back polaroid, era um back polaroid, a gente tirava a tampa da câmera, e colocava aqui, fotografava, puxava o filme para poder ver o resultado, para ver como que mais ou menos ia fazer o resultado, então era polaroid, você não via qualidade nenhuma, era pequenininho, só para o diretor de criação ver como estava ficando, como que isso ia ficar, isso na publicidade, e no fórum jornalismo, e na, e nas outras, qualquer tipo de cobertura, é puramente conhecimento, eu aprendi com gente, na película, um grande amigo meu, o Almir do Zé de Paula, do Foto Cris, eu aprendi com ele a retocar negativo, para tirar manchas de rosto, tirar a olheira, tirar o melhor cabelo, com lápis, com um líquido, que é um ácido, que você tratava a imagem pelo negativo, depois ia para o laboratório e desenhava em cima da foto, você conseguia consertar as fotos dentro do tipo de papel, então, isso é um conhecimento que o mostrado não tem hoje, então, isso eu trouxe tudo para cá, medir imagem, até hoje, eu meço imagem, quando eu vou fotografar, bem de estúdio, com meus flashes, até hoje eu meço, porque nunca que eu monitore uma imagem, ele é fiel, por mais que se regule ele, ele nunca é fiel, então, eu tenho um fotômetro e eu uso fotômetro, aqui dentro do estúdio, quando eu vou fazer determinadas fotos, eu já nem meço mais, porque eu já sei onde que fica a potência da luz, eu já sei o que eu vou colocar na câmera, mas, então, isso me trouxe conhecimento para usar na parte digital, então, assim, o que eu tive que aprender é a parte da tecnologia, e o que eu fazia em laboratório, hoje eu tenho que fazer em sistema, em computador, antigamente, essa pandemia, por exemplo, foi muito boa para mim, as coisas mudaram muito, hoje você tem que, você tem que fazer tudo, antes, eu só fotografo, eu mandava o tratamento das imagens, eu tinha pessoas que faziam para mim, então, assim, eu não queria aprender, porque senão, é mais coisa ainda para ficar em cabeça, eu sabia tudo, só não sabia fazer, só não sabia pegar, mas, todos os cursos de Photoshop que tem em São Paulo, eu sempre vou para saber pedir para quem faz o tratamento, as coisas foram mudando, eu comecei a ter que tratar a imagem, veio a pandemia, mudou tudo, o que eu fui fazer? Eu fui estudar, eu entrei em cursos, em cursos, em cursos, eu fiz muito curso, tanto o curso de tratamento de imagem, como hoje eu trato todas as imagens, eu trato tudo, e na parte de tecnologia, até de rede social, eu não sou muito bom nisso, casa de ferreira e espelho de pau, você entra no meu Instagram na vida, as coisas estão tudo defasadas, eu tenho que postar fotos já faz um ano que eu vim fazer e eu me coloco, mas, eu fui estudar, e hoje, não é laboratório, mas é computador, e quando você compra uma câmera de tecnologia nova, não é só a câmera que você está comprando, você tem que comprar um sistema também que vai dar conta de ler ela, e são câmeras de formato maior e essas câmeras o quê? Ocupam espaço, assim, é uma coisa muito, muito, que anda junto, o computador anda junto com, o sistema anda muito junto com a câmera, e você tem que sentar renovando, isso é ruim, porque custa caro, muito caro, agora nós tivemos um negócio aí, sobre essa lei, que está para ser aprovada, que os profissionais podem comprar equipamento dos Estados Unidos sem isenção de imposto, com isenção de imposto, então isso vai ficar bom, já passou por uma fase aí, acho que só falta agora esse homem assinar para ser liberado, acho que tinha que passar pelo Senado e ser aprovado, eu não sei se chegou a ser aprovado, mas pela câmera já passou, já foi aprovado, isso facilita, você pode comprar computador, você pode comprar equipamento, você pode comprar tudo que ele envolve da imagem, você vai comprar com isenção de imposto, já é uma grande ajuda para a gente. Mais uma pergunta, Regna? um pouco, Chacur, essa coisa da sua formação, que você falou rapidamente, e pelas outras entrevistas, e um pouco pelo que a gente conhece, tem aqueles fotógrafos aí que começaram o Belândia na sua época, um pouquinho antes, eu queria que você falasse um pouco disso, de como é que é essa relação de troca, de aprendizagem, entre vocês, e se você tem alguma influência, se alguém te influenciou nesse processo aí da fotografia, você chegou a falar ali da Nikon, de usar, porque outras pessoas usavam, e de como é que é essa relação aí de aprendizado, se você acha que tinha mestres, ou pessoas que influenciavam outros, sim, sim, eu, a minha formação, eu comecei a fazer jornalismo, não terminei, era a antiga FIT, eu achei que eu tinha mais que trabalhar e eu já tinha meu registro, jornalista já, então eu não vou continuar a minha vida, mas eu tive grandes mestres, nossa, eu tive, assim, gente que me espelhei tanto aqui no Belândia como fora, às vezes, gente que eu nem conheço, eu sou, sou muito de, de acompanhar, de acompanhar pessoas que me dão, que são referências às vezes, o Belândia, como eu te falei, essa galera que fazia casamento, tem pessoas aqui que eu passei na mão deles, o Marcelo, o Almi, o Sebastião, o Estúdio Oeste, foram o Tarsinho, o Serqueira, que eu acompanhei na publicidade, eu vi ele fazer, eu vi ele fazer as imagens da publicidade, depois que eu fui conhecer uma outra galera, eu fui conhecer o Marlos, conheci o Beto, o Eugênio, o Patieri, são pessoas que eu gosto muito, a minha relação com eles, uma relação muito aberta, muito boa, muito boa, de um, quando precisar de uma coisa, um pede para o outro, eu sempre fui muito aberto, muito aberto mesmo, eu gosto de ensinar, então, para essa amostrada nova que está ali agora, sempre estão me acompanhando, eu estou mostrando, para aqueles que querem, para aqueles que querem saber, mas essa relação antiga, nossa, hoje é mais difícil, com a galera de São Paulo, são fotógrafos que eu acompanhava, o Bob Vox, o Ribeiro, eu não gostava muito do, o Jornomeda, da Prevói lá, falei em Chico, o Durand, eu não gostava muito do Durand não, eu achava que, o jeito dele que ele faz, eu faço as coisas, não era a minha leitura de imagem que eu queria, não pela pessoa dele, então, eu tive referências também, de fora também, que eu acompanhava, essa galera ia dar curso, e eu me mandava para São Paulo e me fazia, então, referência total, e sempre discutindo, tem aquela galera que gosta de conversar, tem aquela galera que gosta de conversar, mas não gosta de conversar sobre a fotografia, eu tive uma dificuldade, quando eu entrei da publicidade, que pessoas chegarem e falarem assim, olha, vem, vem para ela, mas, você vai se virar sozinho, né, porque, na propaganda, a publicidade é diferente, o Foto Jornalismo, eu tive, as referências nacionais, e tive um cara que me ajudou assim, que eu sou apaixonado, fui apaixonado dele, que o Manuel Serafim, o Manuel é um cara assim, foi um cara que, dentro do jornal, ele me colocou possibilidades de olhares, me mostrar o que tinha que fazer, como lidar com o repórter, o Manuel, ele sempre estava, o Manuel sempre ajudou todo mundo, o Manuel Serafim é um cara que, nossa, fantástico, e no Foto Jornalismo, aquele foi uma referência muito grande para mim, muito grande mesmo, agora, referência, a gente sempre está tendo, né, sempre está tendo, na publicidade, eu tive um cara uma vez, o João, o pai dele, era um grande fotógrafo de São Paulo, e ele é publicitário, bem mais velho, está bem mais velho, ele já até faleceu, e uma certa época, eu estava fotografando, eu tinha que fotografar, com a capa de uma revista, que era a Casa Interior, acho que o Zé vai lembrar disso, a Casa Interior, que era um aquário, era um aquário, e um beijinho, e foi a capa, a capa dessa, dessa revista, que era só um fosso de interior, e eu, como que eu nunca tinha fotografado um aquário, não sabia, estava quebrando a cabeça, isso tudo, quebrando a cabeça, e esse cara, e esse cara, o João trabalhava numa agência de publicidade, e eu cheguei na agência, para entregar um outro trabalho, e ele falou assim, o que foi, você está com essa cara aí, eu te conheço, pessoa finíssima, pessoa bacana demais da conta, eu estou com saudade dele, e ele falou, eu estou apanhando uma foto, ele falou, não, compra uma cerveja, e vamos lá para o estúdio, eu vou te dar uma mão, aí eu pensei, poxa, eu conheci ele há pouco tempo, mas me dá uma mão, o que o diretor de criação, o diretor de, vamos lá, compra uma cerveja, e aí, Chapul, vamos lá, monta a luz aí, qual que é a sua luz? Aí eu olhei assim, e falei, não, está tudo errado, não, apanha a luz aqui, põe a luz aqui, agora põe aqui de trás, agora põe a câmera assim, e faz aqui, e rebate isso aqui, em 10 minutos, ele montou a luz para mim, coisa que eu tinha dois dias, que eu estava apanhando para fazer, e eu não via, o que eu estava fazendo, agora pode confiar, só você medir, e faz, a paz, ficou fantástico, o pai dele, era um dos grandes fotógrafos antigos de São Paulo, esse dia, eu falei assim, nossa, não é só fotógrafo que sabe fotografar, é um mundo muito além, sabe, a imagem, ela vai muito mais além do que só do fotógrafo, e a construção das imagens, ela nos dá a capacidade de ter pessoas formando isso, sabe, a gente pode, a gente pode, no jornalismo, muitas das fotos que eu fazia, não era só o meu olhar, era o repórter que estava comigo, me passando tudo que eu tinha que fazer, então eu escutava o que ele queria, o que a pauta precisava, só aquela imagem, é muito hipocrisinha, a imagem é minha, isso não é legal, sabe assim, eu vou fotografar a comida hoje, eu fotografo muito bem a comida hoje, muito bem mesmo, mas por quê? Porque eu escuto o chefe, o chefe sabe como colocar a comida, como fazer a comida, como saber o grau que ela está bem passada, não está bem passada, está bem colocada, não está, eu tenho uma produtora de alimento, uma produtora que trabalha comigo, que eu fui aprender um olhar dela para a minha foto ficar perfeita, então é um conjunto, falar que um fotógrafo faz tudo, o eu tudo, isso é complicado, e por isso, na publicidade, hoje está muito complicado, é um valor caro, você agrega muita gente, você agrega valores, então, quer dizer, eu tenho a referência de uma produtora de alimento que faz foto comigo, eu tenho a referência de um arquiteto que está para mim fotografar e me fala, quando eu fui fotografar arquitetura, a primeira coisa que eu aprendi, eu vi aquelas fotos mais tortas, isso me incomodava muito, me incomodava demais da conta, eu pensei, eu tenho que melhorar isso aqui, e aí eu fui conversar com amigos, eu fui ver fotógrafos de arquitetura em São Paulo, o que fazia? Perspectiva, vai estudar perspectiva, aí tudo melhorou a minha vida, mesmo eu transformando a imagem de ângulos, você tem que saber como colocar ela na imagem, se você estraga o trabalho do arquiteto, do engenheiro, todinho, estraga tudo, você deforma tudo, então não pode, então, assim, a gente, a fotografia, se dá o conhecimento, você tem uma gama de pessoas em volta que faz ficar perfeito, hipocrisia falar que o fotógrafo faz tudo sozinho que não é mesmo, o conhecimento dele está aí, assim, é mútuo, é muita gente envolvida, o que eu aprendi, o que eu falei, o fotógrafo de interior é muito privilegiado, porque você vai para São Paulo, lá tem o fotógrafo de comida, aqui o Belém, hoje já também, aqui na região, já tem os fotógrafos de comida, já tem os fotógrafos de arquitetura, já tem os fotógrafos, e isso é bacana, porque hoje o mercado está para isso, mas antes não, antes você tinha que saber fazer de tudo para você estar no mercado, o mercado era melhor e você tinha que fazer, então, isso é privilégio, eu, o que vocês quiserem dar para mim fotografar, eu faço, e eu fotografo isso, e isso é com grande satisfação em falar isso, mas por quê? Porque eu pedi para muita gente, então, são vários mestres. Chacu, é, deixa eu dar uma, deixa eu dar uma devaneada aqui com você, está me ouvindo bem? Está, estou, então, você citou aí que em algum momento do seu, do seu trabalho como fotojornalista, você teve um momento que você falou que fotografou tela, não é? Isso. Ou a tela de televisão. Isso. E aí, me ocorreu aqui, vou tentar formular uma pergunta aqui para você, que é o seguinte, o auge do fotojornalismo, a gente pode dizer que foi aquele período de guerras ou entre guerras, né? Então, o fotojornalismo, ele... Sempre foi, né? Desde 1800 e tanto, as guerras eram... Ele produziu, assim, o fotojornalismo produziu uma série de visualidades, né? Vamos dizer assim. e com o passar do tempo, as portas foram se fechando para o fotógrafo. O Estado e os governos foram fechando a possibilidade do fotojornalista trabalhar. O fotojornalista foi ficando com o trabalho meio restrito. Hoje, você deve perceber isso. Qualquer lugar que você vai, até em shopping, os caras não te deixam mais fotografar, né? Então, é um trabalho que está bem, assim, restrito. Então, hoje, você não tem guerra, não tem mais fotografia de guerra, quase, né? Você tem uma... Você tem algumas imagens que são produzidas, chegam até nós, mas a guerra, ela é muito controlada. Controlar as imagens é controlar a guerra, né? O controle, assim, da... Ou seja, estou querendo dizer mesmo que o fotojornalismo, esse auge do fotojornalismo, ele meio que... Ele entrou em decadência, né? Ao ponto de nós precisarmos fotografar tela para retratar alguma coisa. Você recitou a sua experiência, mas essa é uma experiência que eu acho que ela era recorrente nesses anos aí que você trabalhou como fotojornalista, de fotografar tela na guerra mesmo, né? Os fotógrafos iam para o front, mas ele ficava em um hotel e aí o que ele tinha acesso era a imagem que chegava para a tela, ele fotografava a tela e mandava a imagem. Você acha que, feito esse preâmbulo todo, esse blá 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 todo, né? Você acha que... Como é que você vê quando alguém afirma assim, por exemplo, que na esteira a morte da história, a morte da arte, né? Você acha que a gente pode pensar em morte de fotojornalismo? O que você acha dessa expressão? A morte da fotografia, a morte do fotojornalismo? A fotografia, no geral, se você for conversar com especialistas, é uma das profissões que vai acabar. A fotografia. Estou indo além, né? Eu esqueci o nome de um cara, um cara que acaba com audiovisual, ele é do Rio de Janeiro e ele tem um... Ele estuda sobre essa evolução da história, né? A história está acabando, a história está mudando da tal maneira que você contava ela de um jeito, hoje, aliás, no futuro, você vai contar a história para você mesmo dentro de uma terra, dentro de um mundo que vai ser só seu. Então, a morte é isso. Eu nunca fui para a guerra. A experiência que eu tive de fotografar foi ali. Eu tive outras experiências, né? De fazer coisas que hoje não se faz mais porque está todo mundo limitado. Mas eu acho que a tecnologia, coisa que não tem volta mais, ela está fazendo isso com a fotografia. os valores mudaram demais, os valores de quem faz a imagem, de quem... Eu acho que todo tem fotógrafo aqui que sabe como que é isso. Então, essa morte, ela está aí. Ela está... A fotografia tem um ponto para o mundo que daqui a um dia você não vai precisar mais de uma câmera fotográfica, você não vai precisar mais de um... de uma pessoa para estar fazendo isso. todo mundo vai estar fazendo. E não vai ser fotografia, vai ser imagem. Porque a fotografia tem estudo. A fotografia ela requer conhecimento. E a imagem hoje, do jeito que está, você faz a imagem e o poder acabou. Você já faz, já coloca... É muito rápido, acabou de fazer, você já coloca lá. É intuitivo. Então, isso para mim não é fotografia. O que a galera coloca aí como foto boa, foto misto, foto afilo, isso é a fotografia. Eu posso fazer uma fotografia com um smartphone muito boa, como muita gente pode fazer. Mas, cada dia que passa, essa leitura da... da perfeição, da fotografia até ir embora. não tem jeito. Você não está precisando mais de conhecimento para fazer foto. Eu sei que colocar... O telefone faz tudo. Estou vendo aí equipamentos aí sendo editados, fotos sendo editadas, que não se tem que você tem todo o aparato de desenvolvimento, de tecnologia, ou você faz com o telefone. Você acha que o voltão... Eu estou... Eu fiquei sabendo agora que uma TV, uma TV em Uberlândia, uma emissora nacional, está se colocando telefones celulares para fazer as matérias. Onde o repórter tem que saber usar um telefone, um smartphone. Não é só telefone, mas é um smartphone. E isso está deixando o quê? A galera que sabe fazer a imagem, fazer fotografia, por isso, tem que ir embora. sabe, você não tem mais aquela coisa do... do... do pegar e do fazer. Sabe, as vezes que eu fui fotografar, isso foi em 91, eu fui fotografar na televisão, cheio de moaré, né? Eu nem sabia o que era moaré na vida. Moaré é que as linhas que se entrelasçam por causa do tipo da televisão. e por sorte eu usei uma lente que era apropriada para fotografar. Então, saiu tudo perfeito. O negócio caiu comigo assim, na minha mão. Foi sorte de fotografar televisão. Depois que eu fui entender o porquê que eu fiz certo. Eu não sabia fazer. Não tem mais isso, né? As pessoas fazem sem saber porque está tudo fácil. hoje os valores mudaram muito, cara. Eu não sei se... Isso envolve muita coisa, né? Envolve a economia de país, envolve tecnologia, envolve, enfim, a agilidade das coisas, a rapidez das coisas. Então, eu não sei se eu te respondi o que eu queria quando você fala da morte da fotografia. Mas, assim, você não via fotógrafo mais em jornal. Nem em jornal, mas tem, né? Então, é uma pena que, ou coisa gostosa era um... era um... estar no meio da edição de um jornal, velho. Nossa, que saudade. Saudade mesmo. Foi a minha maior escola que eu tive. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Faltava só salário, né? Só. E, de novo, falando que eu não sou hipócrita, eu larguei o jornalismo porque eu vi a possibilidade de grana na publicidade. E foi isso que me fez fazer, porque era outra leitura, era outra, mas também não é bem assim como a gente sempre que fosse, né? Agora, quando você faz aquilo com paixão que você faz, o resultado, ele é, né, as escolhas e suas consequências. Então, eu nunca me preocupei com ganho, com nada, não. eu dei sorte demais da conta de me apaixonar por fotografia e é isso que eu aprendi e que eu gosto de fazer. Eu nunca fiz outra coisa na minha vida, a não ser fotografar. Se eu virar o computador aqui, vamos ver se vai dar. A quantidade de câmera e só os sócios estão aqui. Aí você anda aqui, anda para cima, tem tempo, então, eu sou doido no que eu faço. E você passou, assim, a ser malquisto por ter migrado do... O jornalista, eu não sei se a regra vai concordar comigo, o jornalista, ele tem, assim, uma ideia romântica, né, da comunicação, de um papel social, de compromisso com a verdade e tal, mas, assim, ele está imerso na maquinaria de produzir informação, apesar disso, ele ainda tem uma ideia romântica de que ele trabalha com a verdade, enfim. Você se sentiu, assim, preterido quando deixou o fato de jornalismo para a publicidade? Assim, olhado com um olhar meio de viés, tipo assim, esse aí, já... Por algumas pessoas, aquelas que me conheciam, não, 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 eu não sentia essa diferença, mas para muitos que não me conheciam, não sabem o que eu sou, com a imagem, que é isso, foi demais. E eu não fui, porque eu queria, foi tudo muito novo para mim, eu comecei cedo, então eu queria conhecer, eu queria, eu sempre fui de, de puçar, eu sempre fui de, de querer aprender coisas diferentes. e quando eu vi a possibilidade, gente, a gente precisa de, eu não, eu, eu, eu queria, e não é nada ruim, não é nada, você querer as coisas. Então, é isso que eu te falo, as pessoas misturam muito a estética da ética. E nessa, e nessa hora, muita gente, você, ah, Caio, você não é jornalista, você não é, você não tem alma, você não tem, esse cara aí é um, e não, isso aí é, é um playboyzinho, ninguém sabia da minha luta, ninguém sabia das coisas como tu for, eu não sou um cara a fim de rir, não fui, tudo, tudo que eu fiz até hoje foi sozinho, quem me ajudou muito, poucas vezes, meu pai, que é maravilhoso, é um homem que eu sou apaixonado, o cara que mais me deu força na vida, mas, eu nunca fui, vixe, eu era chamado de coisa que eu nem acreditava, eu falei o playboyzinho, sabe, não, isso aconteceu demais, cara, aconteceu demais, mas eu não me importava não, eu estava bem demais comigo, eu estava bem consciente, os que me conhecem, sou amigo até hoje, abraço e beijo a todo mundo, então, assim, eu deixo para lá, mas foi ruim, foi ruim, foi ruim mesmo, e é outra pegada, é outra leitura, sabe, eu entendo demais a galera também, eu sei, eu sei, sou a favor deles, jamais acabarem com isso, mas cada um é cada um, sabe, é muito ruim você ser criticado sem saber da história de cada um, enfim, meu coração é, eu costumo falar que eu sou um índio de várias tribos, então, onde eu estou, eu me dou bem com todo mundo, porque isso que, né, Nascão, ei, gente, eu não sei se... Ei, Roberto, altas histórias, hein, meu querido? Altas histórias, acho que muita coisa que eu falei, né, Francisco Júnior aí, em Focó, acho que ele entende bastante o que eu falo, acho que ele sabe o que é, essas mudanças todas, né, então... Então, Roberto, até quero agradecer aí a sua história, porque uma parte a gente viveu um pouco junto, né, essa transição do jornalismo, nós passamos por todos os jornais locais, eu... Você trabalhou no Jornal Triângulo? Eu... Não, eu prestava, eu fazia alguma coisa para ele, eu sempre trabalhei no Estado de Minas e no Correio. Minha primeira carteira assinada foi no Jornal Triângulo, cara, aí fiquei lá, depois fechou, fui para o Correio e depois no Estado de Minas, e é igual você falou mesmo, você falou uma coisa certíssima, foi uma grande escola, uma grande escola, e essa transição para a publicidade, não é só questão também da gente perceber que existia um movimento, mas perceber que também a gente tinha capacidade técnica para fazer, porque não era simples, a exigência e o grau que as agências que estavam se formando também, que hoje já são referências no mercado, eram também exigências, a gente não fazia com o digital, as agências de publicidade não aceitavam ainda. Então, isso foi muito bacana na questão dos filmes, a gente entender, a Regna lembrou um pedaço aí do filme, uma parte do analógico, porque a gente passou, que é muito, foi a base de tudo, não é, Chacu? e aí eu queria até transpor um pouco para frente, te perguntar uma coisa, a gente acaba tendo uma afinidade, assim, no sentido de algumas histórias, e a fotografia, ela vem carregando um estigma muito pesado nessa transição tecnológica. quando começou essa transição para o digital, só um exemplo, você lembra que muitos fotógrafos falavam, não, nunca vai chegar a tecnologia igual, realmente existe características próprias, não adianta que isso, né, é das propriedades mesmo, como você citou, o filme tem a gelatina, tem um outro tipo de sensibilidade, e tal, e o digital é um sensor fotoeletrônico, e isso muda a perspectiva, só que nós estamos passando por uma, além da adaptação da fotografia, que ela mostrou que é um potencial muito forte, migrar muito bem, abrir o leque para todo mundo, apesar que a pandemia também foi acelerada, acelerou o processo, foi como você disse, ainda bem que a pandemia aconteceu na época dos smartphones, mas se a gente teve que ficar distanciado, aí com o distanciamento social, com aquele telefoninhozinho do Nokia, lembra que tinha a PEC? Então, aí a mudança hoje não, hoje a gente já tem um aparato tecnológico, mas a fotografia eu vejo algumas pessoas comentando que o digital está migrando para uma parte, eu mesmo tenho feito alguma coisa autoral, não tão comercial como antes, mas agora a gente está apontando para um caminho aí, não sei se você tem falado, ou ter ouvido falar, já está pensando nesse sentido, que é os NFTs. E aí eu te pergunto exatamente isso, porque a gente tinha um zelo tão grande pela propriedade autoral, e hoje a coisa está tendendo para um retorno. E o que você acha disso, Roberto? Como é que está a sua ideia com relação a essa... É, eu conheço essa história, eu já li sobre isso, mas eu não pratico ainda ela, porque eu acho que eu sou ainda aquela coisa do... Você tem uma base, nem um quadro no meu estúdio, eu tenho de pendurado, tão ciúme que eu tenho nas minhas imagens. É uma coisa muito louca sobre isso. E quando você trabalha com isso, você está dando direito do que é seu, ser dos outros. E assim, mas financeiramente é uma coisa muito boa. O mundo que nós vivemos, o mundo capitalista que nós vivemos, essa loucura toda, isso é um jeito de que a imagem está indo para que você possa ganhar sua grana. Eu, assim, você tem uma base, nem na nuvem eu coloco minhas imagens. Você acredita? Porque eu tenho medo que alguém possa ter essa imagem na mão e usar em algum... Eu não tenho assim, né? As imagens eu tenho, os smartphones, eu tenho... As coisas pessoais estão em nuvem. Mas trabalho de cliente, eu não ponho em nuvem de jeito nenhum. Trabalho de cliente, eu tenho três HDs para colocar a mesma coisa. porque, assim, deu para onde está guardado. Só que hoje eu explico para o cliente, olha, você quer que eu guarde isso para você? Eu vou ter que te cobrar. Se não, eu vou eliminar. Mas eu não ponho na nuvem, porque eu tenho... Cara, por mais que já me explicaram tudo o que é, alguém tem o poder dessa nuvem. E você não tem controle disso. Então, agora, as possibilidades da fotografia estão mudando tudo, né? Estão mudando para todos os olhares, comercialmente, na parte cultural. se Deus quiser, esse governo vai sair e vai voltar vai voltar os trabalhos que a gente sempre teve com a parte cultural, né? São as leis de incentivo, que é uma coisa que... Uma coisa que eu amava, amo fazer, você põe o seu olho, né? Você põe a sua alma nesses trabalhos que são feitos por projetos em países culturais e isso foi cortado. Do meu lado pessoal foi em todos os projetos. Eu tenho um projeto que se chama Câmera Caminhante, que é ensinar a fotografia para as crianças da zona rural, das escolas. Então, assim, quando eu quis passar isso, que foi para o Nemo Municipal, fui passar para a lei estadual, o negócio foi tudo cortado. foi tudo muito ruim, sabe? Então, são possibilidades também de você trabalhar com a fotografia. Ensinar a fotografia também é outra possibilidade. Você tem um banco de imagens gigante. É você vender essas imagens de alguma forma. Isso te traz também o jeito de fotografar. Agora, assim, ainda, se você tem um trabalho bom, não resta dúvida, ainda você tem um campo de trabalho. Eu não posso reclamar porque mudou tudo. Não era aquele de trabalho que eu tinha. Não era mesmo. Eu trabalhava para fábricas de doces e não sei o quê. Hoje não. Hoje todo mundo fotografa. Agora, aquilo que é especializado, não tira. Você continua fazendo. Não tira. Porque aí, não é só tecnologia, não é só isso aqui. Aí tem o olhar e tem o conhecimento. Sabe? Então, assim, é diferente. Até o meu olhar hoje para me fotografar, eu quero fotografar um senhor que está na rua. Eu quero fotografar de alguma maneira. Eu sei que eu vou fazer diferente. E isso tem um valor. Aí não é equipamento, não é... Equipamento. Olha isso aqui. É um punhado, né? O Délcio está aceitando umas doações aqui, viu, Roberto? Hã? Isso aqui é... Isso aqui é história, cara. Isso aqui... É... Um desfaço de jeito e um... Eu acho que o Chico vai ficar na vontade só, viu? A maioria eu trabalho com elas, né? Mas é assim... Aqui, ó... A Secretaria de Cultura recebe também doações, viu? Não, vamos fazer diferente. Vamos tomar uma cerveja aqui no estúdio e falar de equipamento. Opa! Vou botar tudo aqui na mão aqui assim, ó. Mostrar tudo que foi de... Isso, vamos marcar. Vamos marcar um café, então. Roberto, eu vi muita similaridade, né? Muita analogia entre as nossas profissões, né? De arquitetura e de ligada à fotografia. Porque nós passamos por isso também. Do analógico, né? É para essa parte da digital, de fazer o mais... As pranchas, né? As pranchas, né? As pranchas, exatamente. Mas tem uma coisa que está aqui, ó. A gente não consegue tirar isso. Porque, cara, é tão rápido você desenhar e pensar e fazer que, assim, ainda não tem um computador que faz essa conexão tão rápido quanto a mão e o desenho. Mas, enfim, a tecnologia está aí, a gente tem que aproveitar e fazer. Mas eu queria saber de você, assim, nessa trajetória sua, quando é que você descobriu, assim, que observar não é enxergar. O que quer dizer? A importância da observação para o fotógrafo, para o artista, para a pessoa que se interessa pelo ser humano que está ali ou pelas coisas que estão ali. Quer dizer, parece que tem alguma coisa de formação filosófica para enxergar. você tem que conhecer um pouco das dificuldades, das virtudes, das deficiências do ser humano, que é uma coisa que acontece a âmbito global, a mesma dificuldade que tem aqui, o egoísmo. Você falou do egoísmo do pessoal da publicidade, ao mesmo tempo da generosidade do pessoal do jornal. Quer dizer, essas coisas são humanas, fazem parte do ser humano. E como é que isso te moldou o seu jeito de observar? E é possível, continuando a pergunta, ensinar para as crianças a observar o que elas... Quer dizer, observar para aquela imagem em si ser um elemento transformador, algo que agrega mesmo na vida? Porque tem umas fotos que agregam, que mudam a vida da gente. A velha ditada, a imagem fala com si só, mais como palavra. Eu costumo falar que eu escrevo com meus olhos, eu sou um poeta que eu escrevo com meus olhos. Aprender a observar, isso vem, eu acho, primeiro, da personalidade da pessoa numa outra coisa, ancestralidade. Isso é uma coisa que vem da forma que eu fui criado, da história dos meus pais, da história de família, da história de com quem eu convivi. Misturado com essa coisa genética com a ancestralidade, faz com que você comece a olhar. Isso não é só meu. Eu sou um cara, se a gente for parar para olhar assim, o meu signo é voltado mais para uma forma, para quem acredita nisso, eu sou libriano, o libriano ele é mais voltado para a arte, ele é mais voltado para as coisas. Eu tenho um problema na minha vida que foi muito sério, só fui descobrir agora, porque é um problema gigantesco com injustiça. Eu fui descobrir isso porque eu fui filmar para um médico uma constelação e ele falou assim, não, eu pedi para ele assim, eu quero ver como é que é essa constelação porque eu quero ver como é o movimento das pessoas para eu poder entender e filmar. Ele falou assim, não, eu vou te dar de presente, você vai ser constelado para você sentir o que é isso e você vai gravar o dia em que nós vamos fazer as coisas. E nessa constelação ele descobriu o meu problema que é com injustiça, com tudo. e eu fui pegar a minha história, eu já fui parar na delegacia porque eu vi um cara chutando um cachorro na rua e eu cheguei e disse no caso para bater a boca com o cara, o cachorro vazou, tinha dois casais novinhos vendo, eu saí no palco com o cara, os novinhos chamaram a polícia, voltaram para a delegacia, cheguei lá, tomei um sabão de um delegado, falei, você não está velho demais não para brigar com o cara por causa do cachorro? Apesar que você está certo, a minha sorte do delegado não saia de cachorro, rapaz. E aí o cara chutou o cachorro e foi problema para ele, foi problema grande. Mas eu fui descobrir isso agora. Depois de meus 50 anos eu tive um problema muito grande na vida com injustiça. Então tudo me faz prestar atenção. Tudo me faz ver o que é... Eu, assim, vou falar uma coisa muito pessoal aqui. Agora, certa época da minha vida eu fazia análise, eu fazia terapia e uma das coisas que me incomodava muito é eu querer ter as coisas e observar o mundo de outra forma. E eu batia isso comigo. E era muito ruim. Porque, ao mesmo tempo, eu queria ter a melhor câmera. Eu gastava meu dinheiro todo dia com câmera. Um dia eu prestei a atenção e falei assim, vem cá, o que eu estou fazendo para ajudar e eu gastando isso com isso aqui? Aí o cara falou assim, mas por que você não pode fazer isso? É direito seu. Você é um homem bom, continua sendo um homem bom e fazendo o que você quer. Só seja um homem bom. Então, o observar, você não ensina. Você mostra para as pessoas que têm essa capacidade. Agora, nós estamos num mundo muito difícil hoje, né? Nós estamos num mundo repartivo. tem os 50% do um há e 50% do outro. Infelizmente, isso hoje virou virou guerra mesmo. Não tem jeito. E para o meu filho, por exemplo, eu e a mãe dele, a gente tenta mostrar para ele toda a beleza que tem do lado que eu acho que é certo. Quando eu estou fotografando, um dia eu estava fotografando na rua, eu tenho uma foto muito bonita que é de uma criança lá em Vipasicuara. com uma pipa na mão assim. Eu fotografei, eu achei bonito aquilo lá, a luz estava vindo, bonito e tal, e uma senhora passando. Ela falou assim, nossa, moço, eu posso ver essa fotografia que você está fazendo? Aí eu mostrei para ela, isso tem uns 5 anos ou mais, mostrei para ela, nossa, mas eu jamais ia olhar o que você está olhando. Que bonito! Uma senhora passou. e aqui para mim foi muito natural, foi muito bonito. Uma criança, era uma criança, estava com a escola, com a camiseta de escola municipal, duas crianças, estava com objetos nas costas, acho que tem um objeto nas costas, eu fotografei e ela falou, nossa, eu jamais ia olhar isso. Então, a forma que eu mostro, eu acho que é com meus olhos. Chacur, me permite aqui uma, nós temos aqui um tempo, aqui está encerrando o nosso tempo aqui, e eu sei que você tem muita coisa para nos contar, mas assim, nós temos um formato aqui que tem um certo limite, está certo? Então, eu gostaria que você caminhasse já para as suas considerações finais e se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, que também até a régua também tem um compromisso que ela já tinha me sinalizado, antes da gente ter o papo fotográfico, ela já tinha me sinalizado que ela precisa sair e se você quiser sair em régua, desde já, você fica à vontade, tá? Eu vou então me despedir de vocês e dizer que você me deixou muito emocionada, viu, Roberto, pela sua história, pela sua sensibilidade, que a gente já sabe, acompanhando o seu trabalho e acompanhando você. Então, achei muito bonita essa autodefinição que você construiu de si mesmo, um poeta que escreve com os olhos e eu acho que essa é uma definição que, assim, você pode colocar a plaquinha aí no seu lugar, nessa sua oficina e é uma coisa muito bonita também, nesse amor que você tem com o seu espaço, com o seu local de trabalho e depois, Paulo, eu acho que a gente precisa pensar isso, né, em uma outra parte desse projeto nosso de visitar esses lugares, né? Nós temos que visitar o acervo da Dolores, do Manuel, né, temos que visitar a casa do Sérgio para ver o acervo lá do Sionaguetini e agora a oficina, acho que a gente pode até fazer um roteiro aí nesse espaço do Chacu que é maravilhoso, né? Então, eu gostaria de me despedir, agradecer, né, a você por essa por esse lindo, né, essa linda exposição que você fez aí sobre o seu trabalho, sobre o seu amor pelo que você faz, porque, como você está dizendo aí, em tempos assim, tão difíceis, né, eu acho que a gente precisa de mais experiências aí como a sua, tá bom? E um abraço para todos que estão aí e a gente se encontra no próximo Papo Fotográfico, tá bom? Um abraço para você, Abraço, Regra. Tchau. finalizando. Alguém quer falar uma coisa? Bom. Não, é só perguntar o dia do café. Não, vocês vão marcar no dia que eu marcar e ninguém poder, a gente tem que fazer uma reunião e... Então, ó, também pode ser um café aqui na Secretaria de Cultura, a gente pode fazer um café aqui, eu acho que pode, vocês conhecem, eu não sei se você deve conhecer, né, Shakura, o Secretaria Municipal de Cultura aqui, o espaço do antigo fórum, vamos ver se a gente marca uma prosa aqui também, um café. Eu acho que isso é bacana, eu acho. Legal, é uma oportunidade para a gente se encontrar. Vamos deixar a gente... Vamos marcar. Quem sabe a gente caminha aí para uns... Quando a gente fizer uma marca de 20 papos fotográficos, a gente faz um café aqui. Isso. Tá bom? Ou aí. Tá bom? E aí, né? Aí e aqui, os dois. Isso, isso, isso. Os dois. Isso. A gente não tem muito tempo, né? Porque eu queria poder mostrar essa relação, né? De tudo que eu falei, da minha parte do eu, fotógrafo, da parte do jornalismo, da parte da publicidade que eu já fiz, tudo por outra ocasião. Eu quero agradecer, porque falar de fotografia é a coisa que eu mais gosto de fazer e de falar. Eu amo isso. Eu não não trocaria nunca, não deixaria de fazer nunca o que eu faço. É com muito amor mesmo que eu faço, muita paixão, dedicação, muitos erros também, viu? Eu errei demais da coisa de aprender. Mas é isso. Obrigado. Aprendeu. É, aprendi. Aprendi. Continuou aprendendo. Isso. Obrigado, gente. Assim, é bom demais estar com vocês. Muito obrigado também. Vamos nos falar, então. Valeu, Roberto. Um abraço, não. Um abraço para todos vocês, então. Um abraço. Vocês também, gente. Tchau, Zé. Tchau, tchau. Valeu, Roberto. Um abraço. Um abraço aí. Um abraço para o Alex. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.